Soutor, bem-vindo mais uma vez a este jornal. O senhor tem estado a ver estas últimas peças sobre a economia e não só. O que é que acha? Há uma coisa mudou para melhor, para pior? Eu estava aqui a seguir estes episódios e lembrei-me, quando vocês recordaram que os políticos entregam papéis quando querem e não entregam quando não querem, preenchem quando não querem e preenchem quando não querem. Estava a pensar em dois episódios muito recentes. Está a falar do episódio do Tribunal Constitucional, não é? Não. Sim, sim, vocês noticiaram aí, eu só segui essa parte. Estava a lembrar-me que 150 mil reformados não entregaram papel, porque a lei mudou, e vão aplicar-lhes, pessoas que recebem de pensão 300 ou 400 euros, uma multa de 100 e tal euros. A reformados que não entregaram papéis, porque não conheciam a lei. Estes senhores que conhecem a lei, portam-se como isto. O outro caso que me estava a lembrar é de um homem que foi conduzido a julgamento, algemado por ter roubado duas galinhas. Num país onde há gente que se apropria do equivalente a viários inteiros, sem que aconteça nada, é espantoso que um homem que rouba duas galinhas vá algemado para o Tribunal. Um país nestas condições não teve futuro. Isto é uma imoralidade, provavelmente só parecida com a das monarquias absolutas. Soutor, e quanto aos números? E quanto a esta... Este número sabe que não lhes liga muita importância. Vocês ligam mais do que eu. Isto era fatal. Sim, mas são indicadores, não é? Está bem que são indicadores, mas o problema não é isto. Isto é uma crise que veio de fora e que entrou cá, como entrou em toda a parte, só passará cá quando passar lá fora. Mas nós tínhamos uma. Vamos sair pior por causa desta e vamos ficar com a anterior que já tínhamos. Quero dizer, nós a seguir ao fim da crise, esta internacional, vamos ter a nossa agravada. Com desemprego, desemprego maciço, pobreza aumentada, sem saber quem é que está disposto a investir neste país, para recriar empregos. Eu, quando vocês noticiam e mostram imagens das pessoas que todos os dias saem das empresas, eu pergunto, quem vai empregar esta agenda? Que investidores vão criar empresas para empregar esta agenda? Está bem, e as ajudas todas que o Governo está a dar? Bom, eu não sei se o Governo está a dar, se não está a dar. Vocês noticiam, estilo arranjada de metralhadora, todos os dias coisas, leite. É o que o Governo diz. Não está bem, eu não sei se está a dar, admito que esteja a dar. Mas isso está bem, enfim, tem que se ir ajudando os necessitados. O problema é que é onde vai buscar o dinheiro, não é? Sim, mas esse dinheiro é um dinheiro que tem que pagar alguma tranquilidade social. Eu concordo com esse dinheiro. Já ponho grandes dúvidas, é, TGVs, e terceiras pontes, e autostradas por toda a parte, ou não automóveis, isso é que é realmente dinheiro mal gasto. Isso é um crime que se está a praticar, ou que se vai praticar. E que vai ser pago daqui a algum tempo. A 10 anos, ou 15, os seus filhos, a minha filha, vão praticar isso, que é um desmando completo deste Governo. Por isso eu não quero mais nenhuma maioria absoluta de um partido. Porque se este partido não tivesse esta maioria absoluta, não podia fazer este abuso. Portanto, é contra a maioria absoluta? De um partido, sim. Acha que é melhor dois partidos? Eu não vejo já nada melhor, mas maioria absoluta de um partido acho que é péssima e é uma experiência que não se deve voltar a repetir. Isto que vão fazer ao país só é possível porque há uma maioria absoluta de um partido. Eu não vejo dois partidos terlocados para fazer isto. Um é possível. Acha que estas medidas são deslocadas? Com certeza. Ouça, eu ainda há bocado estava aí a falar numa rádio e estava a dizer-lhes eu não discuto custos-benefícios. Não sei se estes planos já estavam a ser feitos, não. Eu que digo é o seguinte, isto que se está a passar com estas obras é parecido com uma família endividada, como uma das muitas que há aí, e que consegue obter um empréstimo depois de vários de um banco e a família reúne-se para saber o que é que se vai fazer ao dinheiro do empréstimo. Bom, os dentes é bom, vamos ter juízo, vamos guardar para comprar livros, para o colégio, mas depois, por maioria, a família delibera que vai tudo para Cancún. Este governo é uma espécie de família de Cancún. Quer dizer, o maior disparate deste mundo, em que o Presidente da República tem estado sistematicamente e bem a bater, esta gente fechou os olhos e não para. E não recuam? Eu não sei se recuam. O pior não é se recuam ou se não recuam. O pior é o que vai acontecer a este país. E não se vão livrar do julgamento deste ato deslocado, porque o país está a ser sistematicamente lembrado, não conhece ninguém que não tenha interesses nessas coisas, que não considerar isto um abuso absolutamente inqualificável. Qual é a saída? Para além de não... Ah, a saída não vejo nenhuma. Com este PS e este PSD, não. O setor, cada vez que... Não, eu não venho... Você sabe que eu não vivo... Aqui em Portugal há uma classe que devia de ser otimista, porque em Portugal o otimismo paga. Paga à custa do orçamento, paga à custa das empresas, paga à custa dos amigos. Bom, mas eu não quero ser otimista para isso, nem por isso. E, portanto, quando você me convida é para eu dizer o que penso. Eu pergunto-lhe se você olha para estes dois grandes partidos, o PS e o PSD, se vê condições para mudar alguma coisa. Estão a perguntar ali? Os partidos... Bom, assim, e ao público, que faz o favor de nos ouvir. Eu pergunto-lhe se vê lá alguma coisa capaz de mudar este país. Eles todos estão a trabalhar para tomar conta do orçamento do Estado. Eles todos estão a ver se ganham a maioria para ter acesso aos dinheiros públicos, aos nossos. Para arranjar empregos, a amigos, a negociantes, empresários, e a outros que normalmente andam ligados aos dinheiros do orçamento. Bom, se o grande objetivo desses dois partidos é este, porque a experiência dos últimos 20 anos nos mostra que é assim, e cada vez pior, com este desrespeito profundo sobre os deveres que impendem sobre todos, nomeadamente os políticos, eu pergunto, vê algum vislumbre, encontre algum vislumbre de solução com esta gente que quer ganhar eleições para arranjar empregos? Portanto, seria um ou outro partido? Não. Um destes, ou os dois destes, teriam que dar... Requalificados e reformados, com uma vassourada que levasse a maioria, mas como não é possível correr com a maioria. E eles não saem. Portanto, o orçamento é a meta. Estas coisas, todas que vocês transmitem, apresentem projeto, tira projeto, critica projeto, mas isto não tem nada a ver nem com o interesse do país, nem com coisa nenhuma. É apenas preparar eleições para ver se o assalto ao orçamento é possível. Agora, a curto prazo, qual era a medida que o senhor tomaria? Assim... A curto prazo? Sim. Eu o que faria como cidadão era pedir-lhes a vocês que perguntei ao Primeiro-Ministro de Portugal o que ele acha que é o grande problema de Portugal. Eu não sei, ele ainda não disse qual é o grande problema de Portugal. Ele a nós não nos responde. Não está bem, mas você diga que fui eu que perguntei. Pode ser que ela responde. Não, mas diga, olhe, veteu cá fulano e gostava de saber se você diz qual é o grande problema de Portugal. Que ainda não vi dito. Eu vejo este governo, sabe o que é que me faz lembrar? Agora já não há dessas, o Poço da Morte, haviam ciclistas que... Este governo é uma espécie de ciclista do Poço da Morte. Dê-me depressa, não param, não param, fazem, inauguram, põem cartazes, tiram cartazes. A gente vai ver, o país está na mesma. São quatro anos gastos em pura perda. Soutor, muito obrigada por mais uma vez dar o seu contributo. O meu mau contributo. Não, é o seu bom contributo para uma situação que é má. Que é péssimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.